Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera! Começou mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o primeiro desafio lendário que chegou aqui pro Fortnite hoje, que é vá até uma cabine telefônica para receber ordens da Sloane, beleza? Da doutora Sloane. Bom, pra você fazer esse desafio é muito simples. Na hora que você clica aqui no desafio, vai aparecer os locais no mapa. É só você escolher algum desses locais, marcar eles, tá vendo? Escolhi esse local aqui no mapa, beleza? Agora eu estou caindo aqui e na hora de cair aqui, vocês vão ver que vai ter ali a cabine telefônica e é muito simples, galera. Só você simplesmente falar na cabine telefônica que você já completa esse desafio tranquilamente, beleza? Você vai vir aqui, ó. Vai clicar aqui pra falar. E pronto. Tá aí, galera, ó. Desafio completo. Muito simples, muito fácil. Você já ganha 15 mil XP, beleza? Bom, galera, não esqueça. Se você for comprar alguma coisa no Fortnite ou qualquer coisa, mano, só de me apoiar na loja do Fortnite já me ajuda pra caramba. Eu sou o Corico Gabriel GF. Tamo juntão e nos vemos até o próximo vídeo, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e esse é o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.